Durante a Guerra Fria, a União Soviética anunciou, no dia 26 de agosto de 1957, que havia realizado com sucesso um teste de míssel balístico intercontinental, que seria capaz de atingir qualquer alvo em qualquer lugar do mundo. O anúncio causou enorme preocupação nos Estados Unidos e deu início a um amplo debate nacional sobre a lacuna de mísseis entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por anos após a Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram aperfeiçoar a tecnologia de mísseis de longo alcance capazes de carregar ogivas nucleares. Com base no sucesso da Alemanha nazista no desenvolvimento dos foguetes V1 e V2, que atacaram o Reino Unido durante os últimos meses da Grande Guerra, cientistas dos Estados Unidos e da Rússia Travaram uma disputa para capturar os cientistas alemães, os técnicos e toda a informação do desenvolvimento dessas novas armas e tratar de melhorar o seu alcance e precisão e assim desenvolver uma nova capacidade que as tornariam potências mundiais. Em julho de 1957, os Estados Unidos pareciam ter vencido esta corrida quando lançaram o míssel Atlas, um míssel balístico intercontinental que poderia atingir uma velocidade de 32 mil quilômetros por hora e percorrer uma distância de 8 mil quilômetros. Esses mísseis se encontravam prontos neste mês de julho e foram lançados inicialmente com o primeiro teste se constituído em um sucesso e um fracasso simultâneo, já que o míssel subiu após o lançamento e após atingir uma altitude de 1.900 metros, se desintegrou e se precipitou para a Terra após uma falha em um dos motores. Apenas um mês depois do aparente fracasso do míssel Atlas, os soviéticos anunciam ao mundo o seu sucesso em uma empreitada semelhante quando anunciam que o seu míssel, o R-7, com capacidade intercontinental tinha sido testado e havia percorrido uma grande distância em um curto período de tempo e também havia conseguido atingir o seu alvo planejado. Não foram divulgados detalhes do experimento pela União Soviética, típico das ações daquela nação na época, e nos Estados Unidos os analistas militares e o pessoal do Pentágono duvidavam abertamente que o teste do míssel soviético havia admitido realmente o sucesso que eles pleiteavam. Contudo, as informações de que os soviéticos teriam em mãos essa arma definitiva associada aos testes bem sucedidos das bombas atômicas e de hidrogênio desenvolvidas pelos cientistas russos aumentaram ainda mais as preocupações dos militares norte-americanos. Se os soviéticos realmente possuíam um míssel intercontinental eficiente, nenhum local nos Estados Unidos estaria completamente a salvo de um possível ataque nuclear. Menos de dois meses depois dessa série de eventos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas orgulhosamente anuncia ao mundo o lançamento do satélite Sputnik, colocado em órbita por um foguete R-7 modificado. As preocupações rapidamente se transformaram em pavor nos Estados Unidos, já que o lançamento do Sputnik comprovava que os russos estavam vencendo tanto a corrida espacial quanto a corrida armamentista no desenvolvimento dos mísseis capazes de transportar armas nucleares. Assim, o governo norte-americano acelerou tanto o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos quanto o programa espacial. O sucesso dos soviéticos e o aparente fracasso dos norte-americanos acabou tornando-se uma questão central na campanha das eleições presidenciais norte-americanas no ano de 1960. O candidato democrata John Fitzgerald Kennedy acusou a administração do governo Eisenhower de ter promovido uma perigosa lacuna nos mísseis entre os Estados Unidos e a União Soviética. E assim, em um famoso discurso, quando da sua posse, Kennedy anunciou que era prioridade no seu governo o desenvolvimento da corrida espacial e o estabelecimento de uma capacidade de deterrence nuclear através de mísseis balísticos. E a conquista da lua pelo homem seria também prioridade para o governo norte-americano. Korolev, um típico personagem da Guerra Fria Poucos dias depois de retornar à terra, Yuri Gagarin estava ao lado do então primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev na Praça Vermelha em Moscou, sendo aplaudido por milhares de seus conterrâneos compatriotas que comemoravam o seu triunfo. Foi uma celebração avassaladora e em grande parte espontânea das conquistas soviéticas. Mas o engenheiro que tornou possível o primeiro voo espacial tripulado por humanos não estava lá para ver o seu feito, o seu sucesso. Somente após a sua morte, em 1966, que o nome do projetista-chefe pai do programa espacial soviético, pai do primeiro míssel balístico desenvolvido pela Rússia, Sergei Pavlovich Korolev, foi revelado ao mundo. O gênio que estava no cerne do programa espacial russo era um dos segredos mais bem guardados da então União Soviética. Nascido na Ucrânia, Korolev supervisionou o projeto do foguete R-7, o primeiro míssel balístico intercontinental daquela nação, e que lançou pela ordem o primeiro satélite, o primeiro cão, o primeiro homem, a primeira mulher e o primeiro andarilho espacial em órbita. Korolev também desenvolveu as cápsulas, os sistemas de controle e as checagens rigorosas que garantiram que todas as pessoas que ele enviou ao espaço ao longo de sua trajetória voltassem com vida. O valor de propaganda do seu trabalho por si só foi suficiente para garantir o status de superpotência à então União Soviética. Mas, diferentemente do seu famoso rival americano, aspas, alemão, fecha aspas, Werner von Braun, a identidade do projetista-chefe era considerada preciosa demais pelo regime para ser compartilhada com o mundo. É preciso uma quantidade incrível de energia e esforço para preservar a vida humana no espaço. E os engenheiros de Korolev criaram soluções de engenharia brilhantes para os desafios dos voos espaciais tripulados, muitas vezes diferentes das escolhidas por seus colegas norte-americanos. A simplicidade, muitas vezes, era motivada pelas limitações da tecnologia soviética. O lançador R-7, por exemplo, foi projetado como um míssel balístico intercontinental, com cerca de 30 metros de altura e com quatro propulsores presos nas laterais, os boosters. O tamanho do foguete era determinado pela ogiva nuclear que teria que carregar. Isso determinou uma grande vantagem no início do programa espacial da União Soviética, porque de saída eles decidiram por um foguete maior e mais poderoso, porque eles precisavam colocar no nariz do míssel armas nucleares extremamente grandes e extremamente pesadas, cerca de três toneladas, para uma bomba nuclear de um megatom de potência. Como as armas nucleares soviéticas eram maiores e mais pesadas do que as americanas, os foguetes naturalmente precisavam ser mais poderosos. Isso significava que, quando se tratava de lançar uma espaçonave com um cosmonauta a bordo, ela também poderia ser maior, ou ela poderia oferecer uma carga paga maior, ou ela poderia transportar uma maior quantidade de experimentos científicos. Traduzindo para um linguajar simples, a nave russa tinha sobra de potência e tinha pé para dar se precisasse. Ao contrário dos norte-americanos, os soviéticos não precisavam se preocupar em fazer miniaturização ou em tornar a tecnologia mais compacta. A indústria aeronáutica americana fez a transição de tubos de vácuo para transistores, mas os soviéticos ainda usavam tubos de vácuo em suas espaçonaves até meados da década de 60, simplesmente porque funcionava, eles não viam necessidade nenhuma de mudar. A cápsula soviética Vostok, que levaria o primeiro homem e mais tarde a primeira mulher ao espaço, certamente tinha pouca relação com a espaçonave Mercury criada pela NASA. Pouco maior do que o homem que cabia lá dentro, o módulo da Mercury em forma de cone estava abarrotado de interruptores, alavancas e botões. Era uma maravilha da eletrônica e da miniaturização. São Avostok, por outro lado, parecia uma bala de canhão oca gigante forrada com estofamento e era considerada extremamente confortável por aqueles que nela viajaram ao espaço e retornaram. Havia um rádio, que parecia um rádio de carro com uma tecla telegráfica para transmitir código morse como suporte, e um único e simples painel de instrumentos. Montado dentro desta caixa estava o globo terrestre pintado, cujo movimento era controlado por um computador eletromecânico acionado por rodas e engrenagens. Isso dava ao ocupante uma indicação da sua posição em órbita, ou seja, através desse instrumento, quem estava lá dentro podia calcular o ângulo de reentrada da cápsula na atmosfera para evitar da cápsula queimar na reentrada da posição errada. A ausência de instrumentação complexa também revelava outra diferença fundamental entre as duas nações. Era esperado que os astronautas da Mercury pilotassem a espaçonave a Vostok, era operado automaticamente em uma sequência pré-determinada, deixando o cosmonauta com pouco a fazer a bordo. A única maneira de liberar os poucos controles manuais era digitando um código secreto em um teclado e essa informação só seria fornecida ao cosmonauta mediante autorização de terra emitida por Moscou. O código estava lacrado em um envelope embaixo do assento para ser aberto em caso de falha dos sistemas automáticos. Korolev, no entanto, estava entre as várias pessoas que sussurraram os números para gagarem antes do seu voo. O design de bala de canhão da cápsula Vostok também tornou mais simples sua reentrada na atmosfera terrestre. Os astronautas da Mercury tiveram que manobrar cuidadosamente sua cápsula para que o escudo de calouros os protegesse na posição correta. Já a Vostok, no entanto, era inteiramente coberta por um material resistente ao calor e era simplesmente mais pesada na parte inferior de forma que ficasse voltada para a direção certa. Na hora do pouso, os soviéticos tinham um problema. Enquanto os norte-americanos planejavam descer no mar, os comunautas soviéticos desciam em terra, se eles não conseguissem desacelerar a Vostok o suficiente para que os humanos sobrevivessem, um pouso em terra nessas cápsulas seria uma aventura um tanto desagradável. Era o comentário que se fazia na época. Exatamente por isso que Yuri Gagarin foi ajetado a seis quilômetros de altura e a cápsula pousou separadamente. Corolev e sua equipe também projetaram a nave Voskod, que possuía um sistema de pouso suave, que incluía uma almofada com suspensão para os comunautas e um sistema de foguete retrofoguetes que disparava pouco antes de a cápsula atingir o solo. Atualmente, a espaçonave Soyuz, que é uma evolução de toda essa tecnologia criada por Corolev e seus descendentes, ainda utiliza uma tecnologia semelhante, embora os ocupantes ainda comparem o retorno à Terra a um acidente de carro em alta velocidade. Na atualidade, a casa onde viveu Corolev em Moscou, que foi dada a ele em segredo pelo Estado Soviético em 1959, é preservada e é o museu que conta a história desse pai do Programa Espacial Soviético, uma das mentes mais brilhantes da humanidade do século XX, local que está repleto de lembranças do Programa Espacial que ele supervisionou, criou e conduziu, com desenhos de maquete de aeronaves, foguetes, fotografias de cosmonautas, livros, técnicos, artigos, lembranças, memórias e também o escritório de Corolev, uma parede coberta com mapa detalhado da superfície lunar, uma das grandes ambições desse genial cientista ucraniano. Tantos anos após o voo de Yuri Gagarin para se tornar o primeiro homem a orbitar a Terra, o engenheiro que deu início à corrida espacial merece ser lembrado. É interessante finalizar observando que o primeiro míssil balístico intercontinental da União Soviética foi criado por este homem e já foi criado com sobra de desempenho para poder ser usado também como nave espacial. E isso não foi por acaso. Ele pensou nisso. E por que eu afirmo que Corolev pensou nisso? Simples. O R-7 como míssil balístico era uma tragédia. Ele precisava de um ciclo de sete dias para ser completamente preparado para lançamento. Mas, como nave espacial, como veículo de lançamento, ele era perfeito. Ou seja, através do projeto inicial e de todos os desenvolvimentos posteriores de um único homem, esse ucraniano genial, Corolev, o programa espacial soviético se desenvolveu, se apresentou para o mundo, competiu intensamente com os Estados Unidos. Competição essa que o cientista soviético ganhou de lavada. Se não, vejamos. Primeiro míssil balístico intercontinental que funcionou apesar de não ser um míssil balístico intercontinental. Primeira nave espacial do planeta Terra. Primeiro cachorro no espaço. Primeiro homem no espaço. Primeira mulher no espaço. Primeira dupla de astronautas, ou melhor, cosmonautas no espaço. Primeiro trio de cosmonautas no espaço. Uma série de naves que vieram sendo aperfeiçoadas, adaptadas, melhoradas ao longo de décadas e que continuam sendo a espinha dorsal do programa espacial da Federação Russa até agora, no século XXI. Senhoras e senhores, um dos mais geniais cérebros da humanidade no século XX. Um gênio injustiçado que teve a sua identidade mantida em segredo por conta de uma guerra fria estúpida. E por conta disso, a humanidade só pôde conhecer a genialidade deste ucraniano pôs da sua morte. Um dos grandes sonhos de Korolev era a conquista da Lua, o satélite natural da Terra, que ele não chegou a assistir, pois faleceu alguns anos antes da chamada vitória norte-americana com o pouso na Lua. Mas, certamente, de algum lugar, ele vai estar sorrindo assistindo a volta dos seres humanos à Lua. Quem chega lá primeiro? Chineses ou norte-americanos? Tchau. 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 Tchau.